Fala pessoal, estou aqui em Brasília, no gabinete do deputado federal, o delegado Eder Mauro, e hoje nós temos uma live especial onde vamos falar das principais ações do governo durante essa semana que se passa e a participação especial do nosso deputado federal, o delegado Eder Mauro. Mande alô para Iorixi Miná. Aí, Iorixi Miná, aqui é Eder Mauro, nós estamos aqui no gabinete do povo do estado do Pará, junto com o delegado Fonseca, prefeito de Iorixi Miná, e tenho a certeza, está com a sua equipe aqui, nós vamos nos ministérios, vamos correr atrás dos recursos, das máquinas e também da energia. Vamos estar juntos nessa luta, Iorixi Miná em primeiro lugar. 18h30, estamos juntos, vamos para cima.